E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Diablo Imortal. Então, vamos lá. Continuando aqui a biblioteca de Zaltuncal. Abri aqui os pauzinhos. Cadê, 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 cadê? Loja. Coletar. Agora. O que é isso? Estilhaço brilhante. Ouro. Muito bom. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Recompensa. Coletar. O que eu ia fazer? Primeiro dia. Beleza. Rasa negra. O que mais que eu tenho? Ué. Então, vamos lá. Grupo. O musical e o grupo. Oh, yeah. Continua. fazer sempre é sempre bom todo dia sem entrar para fazer a fenda ânsia eu esperava um desafio real e aí e aí e aí Eu não tenho mais energia. Oh! É só o que eu tenho que fazer. Isso é rechardo. Eu esperava um desafio real. E aí 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 Olha o boss, olha o boss Olha o boss, olha o boss 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 Bugou Olha o boss 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 Olha o boss